Nosso canal, Black Forrozeiro Black Cidês Black Cidês Vai, 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 vai Grita a luz, a luz Vai Vai, vai, vai É isso aí Olha eu de novo Tô recuperado Daquele amigo Que me deixou desmotivado Olha eu, para do ar Dei a volta por cima Com a mesma cara Mas por dentro a autoestima A minha nova lei do amor Bateu, levou, bata Viu, caramba? Pra frente é que se anda Pra trás só pra cantinha Hoje estou em alta Eu tô subindo feito pipa Pra frente é que se anda Pra trás só pra cantinha Hoje estou em alta Eu tô subindo Bora beber Se vacilou Olha senão A dona linha Eu mando pacia Se vacilou Se vacilou Olha senão A dona linha Eu mando pacia Se vacilou Se vacilou Olha senão A dona linha Olha eu de novo Na volta por cima Que me deixou desmote É quase isso Olha eu de novo Dei a volta por cima Com a autoestima A minha nova lei do amor Bateu, levou, bateu, levou Pra mim, pra garçom Pra trás só falta antiga Hoje estou em alta Eu tô subindo o vento pima Na frente é cristiana Pra trás só falta antiga Hoje estou em alta Eu tô subindo o vento pima Se vacilou Se vacilou Vai de cima Vai de cima Vai de cima Vai de cima Se vacilou Um abraço meu amigo Caramba, boteiro Maravilha Fode que a eslova é a melhor vaga do Brasil Meu biclerdiano, o Azaracaju Esse é meu patrão Black CDs Black CDs Eita, pra quem sabe dançar porrói Bora pra porcinha Se liga na parada, é de primeira linha A galera dançando só no som da guitarrinha Minha bata é porrada, tem gata gostosinha Que sabe balançar no som da guitarrinha A guitarrinha, a guitarrinha Agora fica bonito A guitarrinha, a guitarrinha Para a galera aqui Para a galera A minha barra é boa, é pra tocar no paredão A minha barra é boa, o nome dela é um avião A minha barra é boa, é pra tocar no paredão A minha barra é boa, o nome dela é uma... A guitarrinha, a guitarrinha, ai A guitarrinha, a guitarrinha, ai Corrinho A guitarrinha, a guitarrinha A guitarrinha, a guitarrinha, vai O Simãozinho e o Riquel, vai, meu boy, vai Balança aí, gariguinhos, vai Eita, que braço grande essa guitarra Olha, se liga na parada, é de primeira linha A menada já não soluciona a guitarrinha Minha bola é borrada, vem gata bonitinha E sabe balança a bola, xereba A guitarrinha, a guitarrinha A guitarrinha, a guitarrinha A guitarrinha, a guitarrinha Olha, Pedrinho, a guitarrinha, ai Vai A guitarrinha, a guitarrinha, a guitarrinha O Simãozinho Rick é a vida de boy Vai! Black Cidês Essa rende, viu? Ricar bem na batera, tudo ali Vai! Vai, galera, vai, galera Olha, esse som é inovente E vai fazer você virar Vai tocar na sua mente E no toque do celular Vai tocar no paredão E fazer enlouquecer Mesmo querendo ou não Você vai descer Eu vou beijar sua boca, gata, não Viva! Se a modelou, é? Sempre é massa, é? É uma garçom Liga o paredão e aumenta o som Vou beijar sua boca E vai rolar cachaça, um escaminçom Semelha gelada, terra, uma garçom Liga o paredão e aumenta o som Mas esse som é inovente E vai fazer você virar Vai tocar, tocar, tocar na sua mente E no toque do celular Vai tocar no paredão E fazer enlouquecer E mesmo querendo ou não Você vai descer Eu vou beijar sua boca, gata, não E vai rolar cachaça, uma garçom E vai rolar cachaça, uma garçom Vai, boy, vai, boy Vai, boy, vai, boy Vai, boy, vai, boy Vai, boy, vai, boy Abre o tapete vermelho pra eu passar Pede aí de joelhos pra eu voltar Quem sabe cola Às vezes rola só que não Pode até tomar banho de ouro Eu vou te receber no tijolo Eu ainda te amo Você tá com moral só que não Vesta aí, vesta aí Você tá indo pra onde? Vesta aí, vesta aí Você me quer, mas tô longe Tô melhor sem você Tô acontecendo o que mal acompanha Mas sozinho eu não tô Nem te encontro quem me ligou Lembra quem você mais odiava Tá comigo aqui dando risada Vou morrer de paixão Vou voltar pra você Só que não O melhor corra do Brasil Então abre o tapete vermelho pra eu passar Pede aí de joelhos pra eu voltar Quem sabe cola Às vezes rola só que não Pode até tomar banho de ouro Eu vou te receber no tijolo Eu ainda te amo Você tá com moral só que não Vesta aí, vesta aí Você tá indo pra onde? Vesta aí, vesta aí Você me quer, mas tô longe Tô melhor sem você Tô acontecendo o que mal acompanha Mas sozinho eu não tô Nem te encontro quem me ligou Lembra quem você mais odiava Tá comigo aqui dando risada Vou morrer de paixão Vou voltar pra você Só que não Vou voltar pra você Só que não Vou voltar pra você Tô melhor sem você Vou morrer de paixão Vou voltar pra você, só que não O melhor falar do Brasil Agora sou eu quem mando, agora eu quem decido O que pode não pode, deixa comigo, deixa na boca pode Fazer gostoso pode, e se apaixonar Não pode, não pode, não pode Tirar a roupa pode, fazer gostoso pode Não pode, não pode, não pode Na presente pode, fazer surpresa pode E se apaixonar, não pode, não pode, não pode O que pode não pode, eu quem decido, meu amor O que pode não pode, eu quem decido, meu amor Oh, 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 oh Que pode ou não pode, eu que desci no meu Amor pra cá, Roteiro Oh, 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 oh O que pode, pode ir da Travaiola, viu? Vai! Vem aqui mais um parque de baquejosa, Zé Rocha E Lagarto, terra do Xereba Vai! Olha a colunista, Maruqueninho Agora sou eu quem manda, agora eu que desci Que pode ou não pode, deixa comigo, odeio o pescoço Pode fazer gosto, é isso, avião? E Lagarto, dia, não pode, não pode, não pode Beijar na boca, pode, fazer gostoso, pode E se apaixonar, não pode, não pode, não pode Tirar a roupa, pode, molde o pescoço, pode E Lagarto, dia, não pode, não pode, não pode Oh, 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 oh Eu que desci do meu, amor Oh, 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 oh O que pode ou não pode, eu que desci do meu, amor Oh, 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 oh Que bananão bota, que caminha na batera Oh, 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 oh Que bananão bota, para a guma É na pegada do recalme na batera do bordão Xaropinho, se desce Para a pedra do militão Se bora lá no cartão, quem sabe canta aí É que se desce Ai, era nele agora Perdeu o tempo, hein, pai Meu celular, joguei no carro dela Liguei, ela atendeu e eu já tô Fazendo amor Fazendo amor Do jeito que eu imaginei, ela ensinou quando ela olhou Fazendo amor Do jeito que eu imaginei, ela era um sinal Quando ela olhou Para o Guneto, o homem da Favo Para o Maricinho Muito bom, muito bom Dia de sorte, pra mim, tem que ser natural Tem que ser perfeito do começo ao final Eu andando à toa, com o som do carro ligado Curtindo o avião, pra ninguém ficar parado Eu tô feliz, eu tô legal Tá faltando alguém pra alegria Para a pedra do militão Bola pra cá Bola pra cá, bola pra cá Arranheira nem demora Vou arranjar no jeito de falar com ela agora Peguei meu celular Joguei no carro dela Liguei, ela atendeu e eu já tô no braço dela Fazendo amor Do jeito que eu imaginei, ela não sei, na boné, no jogo Fazendo amor Do jeito que eu imaginei, ela não sei, na boné, no jogo O nome dele é você Dia de sorte, pra mim, tem que ser natural Tem que ser perfeito do começo ao final Eu andando à toa, com o som do carro ligado Curtindo o avião, pra ninguém Ai, Pedrinho Eu tô feliz, eu tô legal Tá faltando alguém pra alegria ser geral Geral, geral Parei meu carro no sinal E ela nem deu bola Vou arranjar no jeito de falar com ela agora Peguei meu celular Joguei no carro dela Liguei, ela atendeu e eu já tô no braço dela Fazendo amor Fazendo amor Do jeito que eu imaginei, ela não sei, na boné, no jogo Fazendo amor Do jeito que eu imaginei, ela não sei, na boné, no jogo Parei meu carro no sinal E ela nem deu bola Arranhar no jeito de falar com ela agora Peguei meu celular Joguei no carro dela Quem ela atendeu, ela já tô em cima dela Fazendo amor Fazendo amor Do jeito que eu imaginei, ela não sei, na boné, no jogo Fazendo amor Do jeito que eu imaginei, ela não sei, na boné, no jogo Fazendo amor Do jeito que eu imaginei, ela não sei, na boné, no jogo Hoje eu acordei e me vei a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê Te amo, bebê, não Foi bonito, foi Foi intenso, foi verdadeiro Mas sincero, sei que fui capaz Fiz até demais, te quis Do teu jeito, te amei Te mostrei meretinho Me doei, me preguei, fui fiel Sorei, sorei Te amei, te mostrei Que meu amor foi mais profundo Me doei, me preguei, fui fiel Sorei, sorei Hoje eu acordei e me vei a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê Gordinho, meu bebê Hoje eu acordei e me vei a falta de você O garerito é namorado não, né? Saudade de você Lembrei que acordava... Alô! Bom dia, meu bebê Como me foi Foi intenso, foi verdadeiro Mas sincero, sei que fui capaz Fiz até demais, te quis Do teu jeito, te amei Te mostrei Que meu amor foi mais profundo Me doei, me preguei, fui fiel Sorei, sorei Te amei, te mostrei Que meu amor foi mais profundo Me doei, me preguei, fui fiel Sorei, sorei Hoje eu acordei e me vei a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê Gordinho, meu bebê Hoje eu acordei e me vei a falta de você Saudade de você, saudade de você Lembrei que acordava de manhã só pra dizer Bom dia, meu bebê Parque Zezé Rocha e Aviões Só veja o melhor, usa diamante E legeri Uso demais Vai É o avião Paravião, sucesso no aviões Ei menino, tá se achando demais, hein? Tá convencida assim com a beleza Paravião Tá convencida Essa ingrata Tá cuspindo no prato que comeu Nariz pra cima A coitadinha tá pensando que já me esqueceu Tá batendo os pés pelas mãos Achando que seu coração pode brincar de amor Mas quando eu tiver outra paixão E você na solidão Você vai ver quem brincou Vem embora Vem embora Não vou ficar chorando, te pedindo pra cansar Vem embora Eu quero é ver, se não vai se arrepender Eu quero é ver, eu quero é ver Quando a saudade... Ai, se não vai se arrepender Eu quero é ver, eu quero é ver Quando a saudade bater Eu quero é ver Mãe, caramba, homem do canão, olha aí, Marcelo Vem aí, a vaquejera de surubim Fala, Pirulí, cheiremos daqui Fima! Fala, Jair Monteiro Fala, Jair Monteiro Se apaixona, vai Por você E agora tá sem jeito Não passou pra se controlar Esse amor Para, garçom De meu coração Por favor Vou lá pro meu sergipe Tem maquejada com avião Mas isso passa Passa de índio Se fosse amor Tenho certeza Saberia o que fazer Eu não me entrego facilmente Qualquer garoto Sabe muito bem O que eu quero dizer Mas isso passa É passageiro Se você amor Tenho certeza Saberia o que fazer Eu não me entrego Não me entrego facilmente Qualquer garoto Sabe muito bem O que eu quero Calma, meu solange Eu prometo Você não vai se arrepender Te dar o que quebra Porque sente que Essa nossa roupa vinda Eu sei, meu coração Eu quero, eu quero, eu quero Tudo é namorado Eu quero de menina É rave de ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti Dar o que quiser Proque sente que Essa nossa roupa vinda Você não vai se arrepender Eu quero ver Cheiro, cheiro, cheiro Tudo é namorado Eu quero de menina É rave de ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti.